Mano, aconteceu uma parada quando eu usava aparelho Do meu aparelho prendendo no aparelho da pessoa E a gente ficar tipo... Grudado? Vocês grudaram mesmo! E aí? E aí eu acho que a gente tava com uns outros amigos A gente tinha ido no Mac, sei lá, uma coisa assim E aí eu fiquei tipo... Alguém me ajuda aqui, sabe? Gente, imagina! Alguém desgruda a gente aqui! Já, já aconteceu Já aconteceu com a minha ex também A gente namorava, a gente usava aparelho as duas A gente se beijando e tal Só que aí a gente mesmo conseguiu Então é real essa coisa dos aparelhos se grudarem Porque eu usei aparelho uma época também Só que aí eu acho que eu não beijei ninguém de aparelho Quando eu usava aparelho Eu no começo do pornô eu usava aparelho Ai, não lembro Não, você me conheceu, eu já tinha tirado Você não tinha, sim Mas eu usei uns primeiros meses, assim Em seis, sete primeiros meses do pornô eu usava aparelho ainda E atrapalha pra alguma coisa, assim Além dessa questão de você beijar outra pessoa de aparelho e meio que... Cara, o oral é muito mais fácil sem o aparelho, né? É... Não sei, assim Atrapalhar num geral, não Mas, sinceramente, o oral, pra mim... Não grudam uns penteios lá Principalmente porque nos atores, assim, né? A parada é meio... É, né? E aí, tipo... Não cabia na minha boca E aí, com o aparelho, fica mais difícil Socorro! É, não Aí, sem o aparelho, eu acho que até ficou mais gostosinho Mas, e grudavam uns penteios, alguma coisa assim? Ah, bastante Bastante, bastante Aí, eu ficava lá Terminava, aí eu ia lá no banheiro Ficava Pegava Vários, vários Juro Já aconteceu várias vezes Não tanto em cena Porque, normalmente, os atores são mais depiladinhos e tal, né? Mas, com o cliente e tal Na vida, assim, no geral Aconteceu bastante Quanto tempo você ficou usando aparelho? Ah, eu acho que um ano e meio Ah, foi pouco tempo Eu tirei em casa mesmo O quê? Como assim? Cara, o Raminhos Quem que me acompanha desde o primeiro Instagram Vai saber de quem eu tô falando Que é o Raminhos Ele é muito meu amigo É esse dos dreads da Puc, assim E aí, eu tava na casa dele Daí, eu falei Amigo, na moral Esse aparelho tá me irritando, cara Eu queria tirar Ele, então, vamos tirar agora Aí, mas como? Daí, ele, não Vem cá, vamos tirar Daí, a gente foi no banheiro Ele pegou uma agulha de dread, né? E começou a tirar as borrachinhas Aí, ele conseguiu tirar o ferrinho de cima Pegou um alicate de unha E foi arrancando os brackets Que merito E aí, só ficou a parte de baixo Porque a parte de baixo Mas fica cola no dente, não fica? Eu fiquei com os quadradinhos brancos, assim No dente, vários meses Porque até eu ir no dentista Fazer uma limpeza, cara Eu acho que até hoje Deve ter algum dente Que tem uns pedacinhos de cola, assim Juro Tudo Não, mas tipo Deve ter um, eu acho Que um que a menina não fez a limpeza direito E aí, ficou um pedacinho, assim E aí, eu nunca mais fiz, então Tipo, não limpeza real Pra lixar, né? E tudo mais, só limpeza básica E aí, não tira a cola, né? Mas seu dente é branquinho É, né? No geral, olha Não, eu cuido bastante dos meus dentinhos Sempre cuidei, poxa Mas aí, o aparelho de baixo Ficou um tempo ainda Daí, eu fui arrancar depois em casa Sozinha Percebi que ele já tava amolecendo Um pouco mais Daí, eu fui Gente Do céu Cara, vários seguidores Vários fãs, assim Ficaram super chateados Porque eles gostavam muito Do meu aparelho Mas é que traz aquela cara de menininha Também Mais nova, né? Mas eles ficaram bem chateados Assim, poxa Você tirou o aparelho Eu gostava tanto Sabe? Olha só Então, eles gostavam Dessa vibe mais lolita É, né? Eu era bem menininha Meu corpo era totalmente diferente Do que é hoje também É, você começou com 19, né? Você falou Não tava em desenvolvimento ainda, né? Você tá com quantos anos agora? 21 Nossa! Não, vou fazer 22 agora Quanto tempo? Nossa, temos uma idosa aqui pra gente Não, cara Mas se vocês verem foto, assim Tipo Da minha primeira Brasileirinhas Que foi logo no início E da segunda Brasileirinhas Que foi um ano depois E já faz mais de um ano Cara É uma diferença Assim, exorbitante E pra hoje ainda Tipo Surreal, assim Sério E pra hoje ainda